Ah, meu Deus, o que falar sobre um dos meus jogos preferidos da lista dos 365 índios? Street Chaves é incrível! Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já jogou, você já ouviu falar sobre um dos melhores jogos independentes brasileiros de todos os tempos. Street Chaves, fucking masterpiece, Tupiniquim. Genial, sensacional, Street Chaves. Street Chaves foi feita em 2003 pelo Cyber Gumbar e até hoje a sua origem foi bem incógnita, né? Tem vários outros jogos de Chaves aí pela internet que ninguém sabe se realmente foi o mesmo cara ou não. Mas eu acabei fazendo uma pesquisa e eu trouxe muito conteúdo bacana pra esse vídeo que vai pegar um formato um pouco diferente dos outros vídeos. Até porque eu acho que Street Chaves merece uma abordagem especial. Street Chaves tinha tudo pra ser um jogo extremamente simples, assim, só de porrada entre os personagens de Chaves. Só que ele vai além disso. Ele consegue ser um jogo muito bom, cara, em que cada personagem tem um modo história próprio com encerramento, com um tipo de cutscene, vamos dizer assim, né? De cada personagem com... e cada personagem ele tem um voz próprio, né? O vilão do Seu Madruga é a Dona Florinda, o do Chaves é o Seu Madruga, o do Kiko é o Chaves. E na história do personagem é algum episódio da série do Chaves. A história do Seu Madruga é ele indo buscar o violão dele na casa da Dona Florinda. Pô, quem não lembra desse episódio? As músicas são as músicas da série, o que faz bater uma nostalgia absurda vindo do peito e que você realmente precisa jogar Street Chaves. E até hoje sempre foi um mistério saber quem foi a pessoa atrás do Street Chaves e por trás dessa coisa completamente surtada e maluca, igual você pode ver aí. Então, eu depois de uma pesquisa bem aprofundada, cheguei à conclusão de que todas as fontes, elas são um pouco confusas. E a fonte um pouco mais sólida que eu consegui foi uma entrevista que o Cyber Gambar fez pra uma comunidade do Orkut sobre Chaves e Chapolin. Obviamente eu não sei se realmente é verídico, né? Se realmente procede. Mas pela quantidade de perguntas específicas sobre a vida do cara, eu vou chutar aí que seja verdade. E nessa entrevista ele assume várias coisas, como a autoria de vários outros jogos, como Super Magro World, que é uma versão do Super Mario com o seu Madruga. Madruga Goes Home, que é uma paródia do Buddies Go Home. Madruga from Mars, que é uma paródia de asteroides. Coge de nome Madruga, que é praticamente igual ao Ikari Warriors. E Highway Crossing Madruga, que é igual ao Froggy. E também estava em desenvolvimento, eu não conferir se ficou pronto, se é o Madruga Craft, que é uma versão do Warcraft com os personagens de Chaves. Que parada, psicopata! E nessa entrevista, que vai estar com o link aí, pra vocês poderem conferir, é lá na íntegra. O Cyber Gambar revela várias coisas legais sobre a vida dele, algumas muito inúteis, como por exemplo, sei lá, a comida preferida dele. Isso não importa. E eu fiz um filtro aqui e separei algumas informações bem interessantes dessa entrevista. Como é o fato de Cyber Gambar realmente ser a empresa de um cara só. O nome do desenvolvedor é o Fernando. E Gambar é um apelido que ele recebeu na escola, que ele garante que não é por causa do cheiro. E que por mais que ele tenha vários outros jogos de Chaves, Street Chaves foi o primeiro jogo dele. A versão inicial tinha só o Chaves, o Seu Madruga e a Chiquinha. E o jogo foi tendo várias e várias atualizações, acrescentando novos personagens. A última versão acrescentou a Glória, acrescentou o Jaiminho, a Dona Neves. E tem boatos aí que o próprio Bolanhos ficou sabendo do jogo Street Chaves e achou uma merda. Detestou a ideia pela questão da violência envolvida com os personagens dele. O Cyber Gambar fala que o jogo foi feito em Delphi. Só que é bem humanamente impossível de você pensar que um cara conseguiu fazer algo desse nível em Delphi. Só que eu começo a querer acreditar, se você pensar até do ponto de vista de produção e de como isso foi feito. Ele afirma que as cenas de Chaves foram capturadas através de um programa que ele tinha para realmente copiar da TV e jogar no computador os episódios de Chaves. E os gráficos foram feitos realmente com cenas dos episódios que foram cortadas e recortadas até formar os personagens e os cenários de briga. Street Chaves é um marco no desenvolvimento nacional. Então aqui vai um pedido meu, independente do gênero de game que você goste, gostando ou não de jogo de luta. Todo mundo ama Chaves, então eu não vou nem considerar que você não goste de Chaves. Por favor, você deve, realmente você deve jogar Street Chaves. O que você deve, realmente 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 você deve, Legenda por Sônia Ruberti